A Line Up do Barra Grande Weekend é daqueles de peso. Começando com Kevin Barnett, americano de Chicago, Kevin começou sua carreira tocando nos principais clubes e festivais dos Estados Unidos. Sucesso absoluto por onde passou logo ganhou o mundo. Europa, México, Canadá, América Central, América do Sul e muitos outros lugares já dançaram ao som contagiante de Kevin Barnett. Marcelo Sic, representante de uma nova geração de DJs brasileiros, o talentoso DJ começou a carreira precocemente, aos 11 anos de idade, no Rio de Janeiro. Artista premiado e integrante do projeto S2KIT e amante da eMusic, Marcelo Sic tem energia, vibração e inovação. Preson Live, fruto da união de três grandes profissionais, Felipe Monteiro, Matheus Velaz e Luca Buzarelli, o projeto Preson prioriza a diversão e a sofisticação. Com o setup que conta com o apoio da tecnologia, iPads, sintetizadores e muitos efeitos especiais não faltam na apresentação. Com versões exclusivas, o show se diferencia principalmente pela versatilidade e o groove. Kento Luquezzi, DJ desde 1993, apresentou-se ao lado de artistas como David Guetta, Steve Angelo, Richard Gray, Thomas Gold, entre outros. Ao final de 2011, Kenzo Luquezzi foi finalista do Prêmio DJ Sound Awards, na categoria Produtor Revelação de House Music, carimbando assim como um nome no hall das grandes promessas do cenário nacional. Além destas atrações, o Barra Grande Weekend também será agitado pelo F5, Jet Set Live e Feel to Rise. E aí, vai encarar? E aí, vai encarar? Legenda por Sônia Ruberti